Olá, eu sou Débora Martins e esse é o podcast da Escola de Negócios. E hoje nós estamos aqui diretamente da Feira do Empreendedor no SampaCast, que é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, da Agência de Desenvolvimento da Prefeitura, a de Sampa. E já que nós estamos aqui utilizando o espaço maravilhoso do SampaCast, nós vamos conversar com várias mulheres aceleradas que estão aqui participando da Feira do Empreendedor. E hoje eu estou aqui com a Ingrid. E antes de apresentar a minha convidada, ou melhor, antes dela mesma se apresentar, gente, vamos falar como é importante você sentir aquele perfume gostoso quando você entra num ambiente. Já pensou no seu escritório, na sua casa, a nossa memória afetiva, tudo isso é muito gostoso, não é verdade? E a Ingrid é uma especialista nesse negócio. Então, com vocês, aqui a nossa convidada especial diretamente da Feira do Empreendedor. Vamos lá? Bom, eu vou começar aqui pedindo para que a própria Ingrid se apresente. Vamos lá, Ingrid, fala um pouquinho sobre você, sobre a sua experiência profissional, de como que você descobriu a Feira do Empreendedor, a aceleração e tudo mais. Claro. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, de poder ter essa conversa com você também. E eu comecei na parte de perfumaria de ambiente, meio sem querer, na verdade. Porque desde pequena, desde muito jovem, que eu sempre fui muito apaixonada pela natureza, pelos perfumes, pelas plantas. E uma das coisas que eu mais queria de criança era conseguir guardar o perfume das flores. Olha, que interessante! É, e criança dos anos 80, sem internet, era meio frustrante tentar e não conseguir, tentar e não conseguir e não saber como pesquisar, né? E aí eu cresci e quando eu consegui, né, dentro da minha atividade profissional, trazer essa parte da perfumação de ambientes, aí eu deslanchei, né? Então é muito gostoso trabalhar com essa parte, levar essa memória olfativa para as pessoas, dar oportunidade de um ambiente mais agradável, mais acolhedor e trabalhar, né? Porque o olfato é um dos sentidos nossos muito fortes, né? Com certeza, com certeza. O Ingrid, me fala uma coisa, hoje você é proprietária da Santalum. Isso. E, primeiro, me diga qual foi a inspiração para esse nome. Uau! Foi um desafio, na verdade, né? Porque eu queria alguma coisa que remetesse a aroma, mas que não fosse muito óbvio, né? E aí eu fui buscar nos olhos essenciais as referências. E aí eu cheguei até o Santalum, que na verdade é a primeira parte do nome científico do sândalo. Aquele sândalo indiano que a gente conhece, né? Sim, que é um perfume muito marcante, inclusive. Exatamente. Só que é Santalum com um T só. E aí, por uma questão de numerologia e por uma questão também de arroba do Instagram, do site, né? Do domínio, que com um T só... Alguma coisa não estava disponível, eu não lembro mais o que que era. Aí eu coloquei com dois T's, deu certo, falei, então essa é a minha marca. E agora eu estou no processo de registro da marca, inclusive. Sensacional! Gente, não é só a mulher empreendedora, não. É a mulher pesquisadora, é a mulher que corre atrás mesmo. O Ingrid, é interessante você colocar essa questão da pesquisa, do nome, o arroba, do Instagram. Ou seja, são detalhes que no dia a dia conta muito quando você começa a empreender. E você sempre trabalhou com perfumaria, sempre empreendeu, foi o seu primeiro negócio? Ou antes disso você já fez, desenvolveu outros trabalhos, foi funcionária? Como é a sua trajetória? Conta um pouquinho pra gente. Conto. Eu sempre fui empreendedora, mas eu também transitei pelo CLT. E aí eu me descobri empreendedora no final da faculdade, também meio sem querer. Porque eu fiz letras, eu sou formada em letras português. E quando eu terminei a faculdade, eu já estava trabalhando como revisora de texto, a convite, inclusive, de professores meus da faculdade. Então eu revisava textos de mestrado, de doutorado, artigos científicos pra revistas científicas. E aí quando eu percebi, eu já era mais empreendedora do que CLT. Uau! Sensacional! Mas aí tem a parte da formalização, a parte de mão na massa, como que eu vou fazer, o que eu preciso pra me desenvolver, como as pessoas vão ver a minha empresa, né? Porque são pequenos detalhes. E aí como é que foi essa luz? Como é que bateu essa luz de, poxa, agora eu vou precisar realmente materializar esse meu sonho? Como é que foi esse processo? E até, porque, né, pra perguntar também, como é que você chegou até aqui hoje na Feira do Empreendedor? Então, pra formalizar, o meu primeiro KINAI, aquele código, né, de atividade que a gente precisa ter pra abrir o CNPJ, eu fui buscar no Sebrae o auxílio, porque eu não tinha ideia de por onde começar nem nada, então o Sebrae foi um grande parceiro. E aí eu tive todo o suporte do Sebrae nesse primeiro momento. E eu abri como MEI, né, e até hoje eu permaneço como MEI. Como MEI. Isso. E aí eu fui transitando. Eu saí da área da revisão de texto, aí eu passei pela joalheria artesanal. Uau! É, foi uma... Palha dourada, essas coisas. Não, prata e ouro. Nossa, que coisa mais chique! Prata e ouro e pedras preciosas, lapidação. Gente, amei, amei. E tem tudo a ver, né? Essa coisa de joias, de perfumes, tem tudo a ver com glamour, tem tudo a ver com essa coisa feminina. Ingrid, eu estou adorando aqui o nosso papo. Mas me fala, e aí você já foi nesses primeiros passos, já legalizando a sua empresa, já colocando a mão na massa. E aí você fez essa, digamos assim, uma transição de, na verdade, de produtos, né? Exato. Você já era empreendedora, né? E como é que foi essa transição? Então, na pandemia, o valor do grama do ouro pulou para quase quatro vezes mais alto do que antes da pandemia. E a prata, quase sete vezes mais caro. Uau! Então, a gente teve toda a problemática da pandemia, do lockdown. Trabalhar com joias não é alguma coisa de primeira necessidade. Então, as vendas baixaram muito, com uma matéria-prima muito cara. Como eu não dependia disso, eu acabei abandonando esse projeto, ficando só no CLT, na sala de aula, como professora, até 2022. E aí eu me desliguei da escola e resolvi só empreender. E aí, nesse processo, nessa mudança, é que eu resgatei lá de trás da minha infância, esse gosto, tanto pelo empreendedorismo, quanto pela natureza, pela perfumaria, quanto também esse lado mais, como que eu posso dizer, mais glamuroso, que nem você falou, né? Das joias. Os sonhos estavam engavetados, só esperando, assim, dar o start, o momento certo. E hoje você é uma acelerada da AD Sampa. Qual foi o projeto que você participou? O que você sentiu? Quem te indicou? Como é que você ficou sabendo? Uma pergunta fundamental, gente. O que te trouxe até aqui? O que me trouxe até aqui foi a minha trajetória, né? Mas somado com o auxílio da Prefeitura de São Paulo, pelo programa Mãos e Mentes Paulistanas, né? Então eu faço parte, já há um pouco mais de um ano, fui apresentada ao programa por uma ex-professora do colégio e eu vi pelo Instagram que ela estaria numa feira totalmente fora de mão pra mim, mas eu fui até ela pra poder reencontrá-la e entender um pouco mais. Mas como eu já estava empreendendo e ela estava numa feira, que era o meu objetivo, né? Chegar nas feiras também. Então eu fui também pedir auxílio pra ela e ela me apresentou o programa Mãos e Mentes. Passei por todos os cursos de formação do Mãos e Mentes e como eu já tinha aquele CNPJ lá de trás, que ele só veio mudando o KINAI, né? O código de atuação e tudo mais, pra cada atividade eu atualizei. Então agora eu tenho essa parte do artesanato, da perfumaria de ambiente, da saboaria e pelo programa Mãos e Mentes eu tive a oportunidade de vir aqui pra Feira do Empreendedor. Que maravilha! Gente, vocês estão sentindo o cheiro de bons negócios aqui, o aroma de bons negócios. Pena que o nosso tempo já está acabando, mas eu gostaria de fazer uma pergunta pra você que eu acredito que vai ajudar muito as mulheres, não só do Mãos e Mentes, como de qualquer outro projeto, seja da prefeitura ou qualquer outra mulher que nem conhece ainda toda essa gama de possibilidades. O que você diria pras mulheres que têm sonhos assim como você e que gostaria de empreender? Eu diria pra não desistir. Diria pra correr atrás dos sonhos, pra buscar ajuda, porque a gente ainda mais no começo não tem como saber de todos os caminhos, então buscar ajuda no SEBRAE, buscar ajuda nos projetos que a prefeitura oferece, no TEIA, no Mãos e Mentes, no AD Sampa e buscar ajuda pra quem já está nesse caminho também, porque como já passou, fica mais fácil pra dar a mão e puxar junto, né? Ótimo, que maravilha! E o que é pra você a Feira do Empreendedor? Como que você enxerga a Feira do Empreendedor? Hoje é o primeiro dia e aí você veio de onde? De Santo Amaro. De Santo Amaro, você tem ali o seu estande maravilhoso, como é que foi pra você assim essa questão, né, essa expectativa de trabalhar aqui, de estar presente aqui hoje na Feira do Empreendedor? Ah, eu tô com a expectativa lá em cima, né? É a primeira feira grande que eu faço, eu já fiz várias outras feiras menores, bazares, particulares, pela prefeitura vários, já participei de loja em shopping também, também pelo programa Mãos e Mentes, atualmente eu tô no shopping Frey Caneca até o final de novembro, mas estar na Feira do Empreendedor, que é gigante, em público, em oportunidade, em possibilidade, é muito bom e é muito mágico também. Olha que ótimo! Ingrid, eu quero agradecer muito a sua participação e agora eu quero deixar um espaço pra que você faça o seu pitch, né, pra que você divulgue aí a sua empresa, pra que você conte um pouquinho, passe as redes sociais, um pouquinho do que você tem aí de seu produto de destaque, algumas dicas que você queira dar pra quem tá começando a perfumar o seu ambiente, não sabe, quer assistir aqueles vídeos na internet, no TikTok, né, de como deixar a casa perfumada, o que você indica pra essas pessoas e, sobretudo, né, na sua cartela de produtos aí, o que você destaca mais, qual é o seu queridinho? É, a primeira coisa é que a gente precisa trabalhar com matéria-prima de qualidade, né, então, tanto eu trabalho, obviamente, dentro do meu negócio, né, mas quem tá começando, tá buscando, é procurar fornecedores que sejam confiáveis e que tenham matérias-primas de alta qualidade, né, tanto pra fazer uma produção própria, quanto pra quem quiser empreender nessa área, porque o resultado final é muito diferente, né, do que essas receitinhas que às vezes a gente vê na internet. E o que você mais gosta e qual é o seu produto que é o queridinho que você indica? Gente, entra lá no Instagram e vai lá, aquele produto que a Ingrid recomenda, o seu é o número um, esse é o carro-chefe. Número um, difusor de aroma do cheirinho de alegria. Esse é o carro-chefe. Ai, gente, agora eu fiquei curiosa, alegria. Quem não quer, né, ter a casa com cheirinho de alegria? Que maravilhoso, Ingrid, é um prazer enorme estar aqui com você. desejo que você prospere ainda mais no seu negócio, né, e que incentive outras mulheres através dessa sua entrevista, né, passando essa energia, essa alegria, né, não é à toa, né, gente, que ela tem um produto com esse nome, Aroma de Alegria, e que você prospere e faça muitos bons negócios aqui na Feira do Empreendedor, tá certo? Muito obrigada, obrigada pela sua participação. E qual que é o seu Instagram? O meu Instagram é santalum, com dois T's, e que é o mesmo endereço do site, né, www.santalom.com.br, que é o e-commerce também. Maravilha, e aí a gente termina com um aperto de mão, tá certo? Bons negócios, Ingrid. Muito obrigada, até. Até. Obrigada.